A Record Goiás está de volta ao residencial Vieira, em Trindade, para contar essa boa notícia. A moto do casal, que tinha sido furtada no domingo, a gente contou esse caso na segunda-feira, essa moto foi recuperada, ela foi apreendida e o ladrão foi preso, menos de 24 horas depois. Vamos relembrar esse caso? Na segunda-feira a gente mostrou a aflição dessa família. Eles estavam vendendo a moto para comprar uma moto mais baratinha. O objetivo era pegar o dinheiro para pagar a prestação da casa. E naquela ocasião, eles se viram sem a moto e sem dinheiro para pagar a prestação da casa. O casal não estava nem dormindo à noite. Roda aí para o pessoal ver. Eles precisavam de dinheiro para pagar a prestação dessa casa. Qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos vender nossa moto, vamos comprar outra moto mais baratinha e vai sobrar o dinheiro para pagar a prestação da casa. Anunciaram a moto em um site. Apareceu um interessado e ontem eles foram na casa desse sujeito, um rapaz de 18 anos, que acabou de sair da cadeia, inclusive. Estava respondendo por furto. Foram lá para ele ver a moto. O sujeito montou na moto. Sabe o que ele fez? Vou dar uma voltinha para testar. Montou na moto, sumiu, nunca mais apareceu. Vou conversar aqui com a Maria, vou chamar ela de Maria. Ela não quer mostrar o rosto, ela está com medo, não quer ser identificada. Vamos chamar de Maria, então, que vai contar melhor para a gente como é que foi essa situação. Maria, não dormiram essa noite. Preocupada demais da conta. Preocupada, porque era o único veículo que a gente tinha. Tem as contas para pagar, tem prestação. Meus filhos hoje não foram para a escola, porque, como a gente mora num setor mais distante das escolas, não tem como comparecer às crianças hoje na escola, por esse furto. Ficaram sem a moto, sem o dinheiro da prestação da casa, o marido desempregado. Sim, sem moto, meu esposo está desempregado, só eu que estou trabalhando, né? E agora, não, eles não sabem o que é que faz. O ladrão da moto, que se passou por comprador, estava na garupa com a namoradinha dele. Os dois foram pegos, sabe aonde? Na Bahia, em Santa Maria da Vitória. Não sei se é a cidade natal dele, mas que ele foi parar lá em Santa Maria da Vitória, na Bahia, foi, na moto. E ele estava com a menina na garupa? Com a menina na garupa, no mochila às costas. Provavelmente, então, naquele dia, no domingo, quando ele saiu para dar voltinha, ele já pegou a estrada, já, com o destino à Bahia. Sim, ele já pegou a moto com o intuito de ir para a Bahia, né? O intuito dele era fugir, realmente, na moto. Um detalhe que chama a atenção é que a menina que estava na garupa, ela foi liberada pela polícia. E ela fez uma chamada de vídeo para a dona da kitnet que eles tinham alugado, aqui em Trindade, tentando vender o botijão de gás para ela. É difícil, eu não estou podendo fazer nada, minha filha. Eu estou... A situação é meio complicada. É em Bahia, não é essa cidade aí? É. Na chamada, ela falava com a senhora que o rapaz tinha sido preso, que ela estava num lugar lá que ela não tinha como pagar o lugar para ela ficar, ou seja, né, ela ficou perdida, né, rodada. No meio dessa história toda, antes da moto ser recuperada, antes do ladrão ser preso, um golpista ligou para a família, tentando fingir que estava com a moto. E ele estava cobrando ali um valor para devolver essa moto. A gente conseguiu registrar essa ligação. O negócio aqui que nós pagamos foi R$ 1.800 pela moto aí, senhor. E onde que está a moto? A moto está guardada, senhor. Está guardada. Você tem os R$ 1.800 aí agora aí? Ô, eu não tenho, mas eu vejo o que eu faço. Posso tentar levantar alguma coisa. Só que esse era outro vagabundo. Ele não estava com a moto coisa nenhuma. E o caso foi registrado novamente na delegacia aqui em Trindade. A gente quer ressaltar, né, para as outras pessoas terem cuidado, né, que não aconteçam com outras o que aconteceu comigo e com meu esposo. E ter cautela com quem conversa, aonde marca no lugar, aonde vai, né, os horários também. Bom, o fato é que a moto foi recuperada, está passando agora por perícia e na próxima quarta-feira essa família já vai conseguir ter de volta essa motocicleta. Estão muito felizes, aliviados com o fim dessa história. Estão muito felizes, aliviados com o fim dessa história.